A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não penses nisso Teu filho me pego amar Tu és o anjo dos meus sonhos A luz eterna dos meus olhos Só tu Ninguém mais que tu Tu és a flor do meu deserto O paraíso onde me perco E mais Tu és muito mais Tu és a Deus a que eu adoro O meu sorriso quando eu choro Só tu Ninguém mais que tu Tu és o sonho da minha vida Onde eu encontro paz perdida E mais Tu és muito mais És tudo o que eu quero Para mim Tudo o que eu quero Sem fim Tudo o que eu quero É ter o mundo se acabar És tudo o que eu quero Para mim Tudo o que eu quero E sem fim Tudo o que eu quero É ter o fim do perdoa É ter o fim do perdoa Entre nós passou tanto tempo Mas ainda sinto o tempo Mas ainda sinto o teu calor Tua imagem no pensamento E no corpo ainda o teu sabor Tanta vez Quis apagar-te do peito Mas sem fim Mas sem mim Podem passar mil anos Busca de minha memória Ninguém te vai tirar Podem vir Podem vir oceanos Apagar nossa história Que nada vai apagar E eu fico aqui À espera de quem Nunca esqueci E podes ter alguém E podes ter alguém A teu lado E eu para ti Já nem ser passado Mesmo assim Mesmo assim Eu vou esperar por ti Posso até passar uma vida E morrer sem que sejas mina Mesmo assim eu vou esperar por ti A tu